Olá pessoal, tudo bom pra vocês? Mais um videozinho maravilhoso aí pra vocês de domingo, meu marido fazendo a boia Olha só que maravilha, ele colocou uns bacon, um salsichão, tudo nessa pedra aqui ó, nessa bandeja de pedra É maravilhoso, pessoal, pra fazer uma comida, o arrozinho ficou bem soltinho e o cheiro maravilhoso desse salsichão, dessa comida sendo frita nessa pedra é maravilhosa, pessoal E uma cervejinha não pode faltar, né, num domingão, né, pessoal? Olha que dia maravilhoso, tá lindo, lindo dia hoje A gente almoçou, acho que era umas duas horas da tarde, pessoal, olha aí, já tá ficando douradinho, maravilhoso Ele botou essa cebola aí pra dar aquele cheirinho, todos os vizinhanços, assim, sentir aquele cheirinho maravilhoso Hoje no domingo a gente acorda à tarde, né, pessoal? Não dá muita vontade de fazer muita coisa Meu marido, quando faz churrasco, ele gosta de levantar a seda, ajeitar as coisas, ajeitar a churrasqueira, ajeitar a carne, sabe? Fazer todo aquele ritual E hoje ele levantou muito tarde, que ontem a gente teve uma janta aqui em casa, no sábado Daí a gente dormiu um pouquinho mais, né, pessoal? Olha como tá as minhas florzinhas da janela, maravilhoso, pessoal E esses bifezinhos aí, pessoal, já tá quase na hora de colocá-los lá também na pedra, pessoal Como a pedra é pequena, a gente tem que fazer por etapas A gente faz primeiro uma parte, depois a gente tira no prato e faz a outra parte E fica aquela crostinha ali da carne, ó Pega todo esse sabor aqui da cebola, desse salsichão, o linguiça ali, ó Pega todo esse sabor naquele bife depois, meu Deus, pessoal Pensa numa coisa maravilhosa Fica bom demais, pessoal Ai, eu tô falando aqui no microfone hoje, pessoal Porque tava meio sem... Meio difícil de conversar Tava a Mônica conversando e meu marido tava assistindo o jogo A Mônica é a minha cabela, que não cala a boca E agora ela tá ali batendo papo também ali fora Então já viu, né? Ai, ai, isso fica latindo, né? É cachorro latindo demais, não dá, né, pessoal? Um bom domingo, uma boa semana pra vocês Que tá assistindo esse vídeo aí por hoje, terça-feira E agradeço toda a visualização que vocês estão me dando Obrigado pelo último vídeo aí, já bateu sem visualização Muito obrigado, pessoal E que Deus abençoe vocês, tá? Deixa a cartinha aí embaixo Que eu vou retornar para assistir os vídeos de vocês E com certeza eu assisto os anúncios E todinho o vídeo, pessoal Porque eu sou assim, eu demoro Porque eu gosto de ir dos meus amigos fiel Aquele que falou direitinho sobre o meu vídeo As coisas bacanas Eu vou lá e retribuo com todo amor no meu coração Certo, pessoal? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Assista até o final Deixa o seu joinha Não se esqueça, pessoal De deixar aquele maravilhoso like Sinta o dedo aí Sinta o dedo aí, pessoal No like Muito obrigado por tudo, tá, pessoal? Um beijo pra cada um Tá bom? Nunca se esqueça Deus sempre na frente de tudo Deus na frente de tudo E o resto, pessoal A gente corre atrás Que tá tudo certo Tá bom? Não podemos ter preguiça Falta de vontade Não é mesmo? E sempre orando Agradecendo por tudo que a gente tem Pouco que a gente tem, né, pessoal? Pouco que a gente tem A gente tem que agradecer a Deus Não é toda semana que eu como essa carne Essa comida aí, não A gente faz uma comida especial Mas é no fim de semana mesmo, né, pessoal? Porque não tá fácil pro brasileiro, né? Tá muito difícil mesmo E a gente tem que agradecer Por ter um almoço desses aí na nossa mesa Muito obrigado Muito obrigado mesmo Beijinho Tchau 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 Tchau